Música Hoje eu venho com um rotolone de um queijo que todo mundo conhece Que é a mussarela de búfala, mas ela vem em manta Então não se preocupe, você vai encontrar pra vender em várias casas da cidade hoje Mussarela é um queijo de leite de búfala cozido Que ele faz em lâmina E você vai usar a sua criatividade da forma que você quiser Eu vou colocar alguns ingredientes que eu adoro Que vai deixar ela um pouquinho mais gorda Mas você escolhe em casa, tá? Escolhe o que quiser pra usar nessa mussarela de búfala Ela vem numa manta fechada Num plástico fechado a vácuo Então eu vou abrir e deixar a manta Eu coloquei aqui no tapete de silicone Mas você pode botar direto na bancada, em cima do papel manteiga Só porque eu vou precisar enrolar O que é que é rotolone? É aquela massa enrolada Mas é uma massa com farinha de trigo, ovos, água Que é aquela massa de macarrão Mas nesse caso, como eu vou fazer com a mussarela É o mesmo sistema Só que uma diferencial Eu vou botar umas folhas dentro Porque não vai ao forno Você vai comer ela gelada E é perfeito Eu vou colocar o molho No meu caso, eu tenho aqui o molho pesto Que é bem italiano Que também você pode comprar pronto Ana, o que é molho pesto? Você vai bater no liquidificador Pinholes, queijo parmesão e azeite Isso é o molho pesto Com bastante rúcula Vou ficar de ver a vocês, tá? Como fazer molho pesto E agora eu vou brincar com o que eu tenho em casa E aqui você vai poder usar presunto Pode usar outro queijo Pode usar o que você tiver na sua geladeira Até essa parte, tá? Um terço Enrolando E apertando Olha que lindo Vou deixar todo mundo curioso Pra saber como é que serve esse rotolone E o melhor Ainda tem uma salada Maravilhosa Com um gostinho Um temperinho De uma geleia Que ninguém vai perder, né? Continua assistindo o vitrine E me espera que eu venha já já Que ninguém vai perder 정도 Em segunda E aí E aí E aí Tchau, tchau.